Ainda o mundo não está em paz. Temos múltiplas guerras e situações de conflito armado no mundo. E, além disso, muitas situações de violência, incluindo aqui muitas partes da América Latina, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. Temos violações aos direitos humanos. Temos situações novas que não podiam ser consideradas há 72 anos, como a questão do meio ambiente. E temos também, no complexo, situações que precisam realmente respeitar o mesmo, abraçar a diversidade. E, para nós, os refugiados, no contexto da campanha Juntos, representa também uma diversidade que tem que ser valorizada e abraçada. O nome da nossa banda é isso, União. Hoje, a pessoa tem que ver outro refugiado como uma pessoa, como qualquer um, que estudou, tem qualificação e cantora. A gente levou nossa cultura na música. Vamos passar. Nossa cultura, maneira de dançar, de cantar. A gente fala, assim, dos objetivos da ONU a partir da música. A gente tem sempre essa parte, assim, de estar passando para as pessoas alguma coisa que, às vezes, elas nem conhecem, que são importantes para a gente nessa agenda aí, pelo menos até 2030. As músicas que a gente já fazia e já faz na Baixada, elas já falam disso. Normalmente, o assunto já era esse. Só que eu não tinha esse codinome, ODS. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.